Bom dia a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Nós estamos aqui na Clínica Morada dos Animais, com essa gatinha que vai resgatada no pacote de palmas e com a doutora Fabiana Sargasso, que avaliou e vai descartar o pacote que foi descartada na antivalenação. Boa tarde a todos. Realizei a consulta dessa gatinha. Clinicamente ela está bem, porém, eu já exame e pude proceder, né, pelo método de palpação, que ela está grávida. Então ela irá para o abrigo, pois nós vamos fazer as castrações nesse estágio, quando o animal já está em fase gestacional, vamos aguardar o momento que ela vai ter os seus filetinhos, a fase de desmã, encaminhar os bebês para a adoção e realizar a castração dela e posteriormente a mamãe também irá para a adoção. Ainda que você não consiga adotar um animal, há inúmeras formas de fazer a diferença na vida deles. Contribua, faça parte dessa família.